Mangueiras da Iperguerra Pra confirmar o seu nome na história Firmar as suas coitas, Mangueira Esqueta o coro de grato pros tamborins Ensai as pastoras do samba da vitória Pra confirmar o seu nome na história Mangueira, quando desce pra cidade O seu cantor soa mais alto Vem com a responsabilidade Embaixa a triste o samba no asfalto Prepara as suas coitas, Mangueira Esqueta o coro de grato pros tamborins Ensai as pastoras do samba da vitória Pra confirmar o seu nome na história Mangueira, quando desce pra cidade O seu cantor soa mais alto Pegou a responsabilidade Embaixa a triste o samba no asfalto O seu cantor soa mais alto Vem com a responsabilidade Vem com a responsabilidade Embaixa a triste o samba no asfalto Vem com a responsabilidade 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 Vem com a responsabilidade